Minha mãezinha De pressa, de pressa Que fungo tererê, que fungo tererê Que fungo quer me comer Teu bem te dizia Que fungo tererê, que fungo tererê Que não andasse de noite De noite Que fungo tererê Minha mãezinha Do meu coração Que fungo quer me comer Que fungo tererê, que fungo tererê Tererê Que fungo tererê Que fungo tererê Que fungo tererê Que fungo tererê